Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. Se você não conhece o canal, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, eu deixo ali a lista de exercícios que eu tô resolvendo nesse vídeo. Você dá uma olhadinha lá, vê se algum dos exercícios te interessa. Se te interessar, volta comigo aqui depois da vinheta. Muito bem, o professor Ricardo Marconato, então, em mais um vídeo aqui com vocês, dando aqueles nossos recadinhos rapidinhos aqui antes de entrar na resolução, né? Primeiro, obviamente, se você curtir o vídeo, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito, verifique aí a possibilidade de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações, tá? Se quiser também, procura lá o Exercitando a Química no Instagram, que eu tô colocando material por lá também. E o último recado é que este projeto aqui, este canal, tem sido apoiado nos últimos semestres pela instituição onde eu atuo, né? Onde eu trabalho, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande. Então, agradeço aí aos gestores que estão apoiando essa iniciativa aqui do canal, beleza? Então, era isso de recado. Ah não, tem mais um. Aqui na descrição, segundo o link, tem um formulário que você pode sugerir exercícios ou temas de exercícios pra que eu resolva aqui no canal. Então, vai lá, colabora com o canal aí, dá a sua sugestão, que pode ser que o próximo vídeo seja o seu tema, beleza? Então, vamos aqui pra nossa tela de resolução. Hoje eu vou testar uma ferramenta diferente nesse vídeo e vamos ver como que vai ficar o resultado, né? Se você acompanha aqui os vídeos do canal, comente aí depois o que você achou em relação aos vídeos anteriores, se você percebeu alguma mudança ou não. É possível que vocês vão perceber pelo menos uma mudança aqui. Mas, então, chega de conversa, exercício 1 tá na tela, vamos dar uma lida aqui nele. Antes, eu vou pegar uma caneta e nós viremos aqui para a resolução. Diz o seguinte, o tema dessa lista são reações de adição, né? E eu peguei aqui adição em saturações, especificamente em alcenos, né? Então, vamos lá. Segundo a regra de Markovnikov, a adição de ácido clorídrico, gasoso, anidro, a 2-metil-but-2-eno, forma principalmente o produto. Então, lembra lá da regra de Markovnikov? Markovnikov diz o seguinte, né? Se eu vou adicionar algo em que eu tenha uma parte mais positiva, que é o caso aqui, né? Do hidrogênio e uma parte mais negativa, como é o caso dos haletos de hidrogênio, né? HCl, HBr, o carbono da dupla que for mais hidrogenado vai receber o hidrogênio. E o outro carbono vai receber o haleto, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, qual é a estrutura, então, ó. But-2-eno é uma estrutura onde eu tenho 4 carbonos, porque é but. No carbono 2 eu tenho uma dupla, então essa dupla vai estar aqui no meio. Só que ele é o 2-metil-but-2-eno. Então, eu tenho aqui no carbono 2, eu estou numerando da esquerda para a direita, mentalmente, né? CH3 aqui. Então, beleza, ó, metil no carbono 2, but, a cadeia principal, também no carbono 2, entre o 2 e o 3 eu tenho uma dupla. Beleza, agora completo com hidrogênios. H3, esse aqui vai ter um H, ou, perdão, o que é um H aqui? Aqui não tem nada, professor, você está viajando. Aqui não tem H, porque ele já faz 4 ligações, né, gente? Não pode. Aqui sim tem o H, né, porque só está com 3. E aqui H3, beleza? Então, aqui já está com as 4 ligações, não tem hidrogênio, não faça como eu estava fazendo ali, não coloque hidrogênio ali. Beleza, então, se eu vou adicionar HCl, o hidrogênio vai ir para o carbono mais hidrogenado, da dupla ligação. Então, não vai querer colocar hidrogênio aqui no CH3, não, carbono da dupla. Então, eu tenho este aqui, o carbono 3 com o H, e o carbono 2 sem Hs. Então, para onde que vem o H? Deixa eu ver aqui agora, vai vir a diferença que eu comentei para vocês, ó. Vocês vão ver aparecendo aí alguma coisa, né? Então, vamos lá. Para onde que vem o H? O H vai vir para este carbono aqui, ó. E o Cl vai vir, então, para este carbono aqui, tá? Então, aqui vai ficar H2 e aqui vai ficar o Cl. Então, essa é a estrutura que eu tenho que procurar aqui, tá? Então, é CH3, dois CH3 ligados a um C que vai ter um Cl ligado, tá? Então, eu tenho dois CH3, ó, que está ligado num C que tem um Cl ligado. E o hidrogênio veio aqui, ó, já está na nossa letra A, tá? Então, essa é a estrutura. Aqui, ó, ele colocou o hidrogênio no CH3, nada a ver, né? Aqui, inverteu, né? O hidrogênio não entrou no carbono mais hidrogenado. Colocou o H e o Cl nos carbonos da dupla, mas na ordem inversa, né? E aqui colocou também no CH3 lá, não é o caso, tá? Aqui, então, a única estrutura, obviamente, correta da letra A, como a gente já tinha feito aqui, beleza? Então, esse foi o exercício 1. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí no campo de comentários. Vamos fazer agora aqui a nossa segunda diferença, que eu vou só rolar a tela aqui, ó, e vai chegar aqui no exercício 2, né? Vamos pegar agora aqui a tinta azul de novo e vamos analisar. Ao se analisar uma amostra em laboratório, usando hidrogenação em presença de catalisador, consumiram-se 2 mols de hidrogênio por mol de substância para transformá-la em um alcano. A substância era... Então, quando a gente tem aqui, ó, né, esta palavra, né, hidrogenação em presença de catalisador, então, a gente está falando de uma hidrogenação catalítica, né, que é o quê? Eu pego uma substância, né, por exemplo, que tenha uma dupla ligação, vou representar genericamente aqui, né, vou reagir com H2 na presença de catalisador, vou colocar aqui só cat, e aí esta dupla ligação vai ser hidrogenada. Então, aqui não importa quem esteja, né, nessas ligações, aqui o que eu vou fazer é adicionar 2 hidrogênios ali, 1 em cada carbono da dupla. Ou seja, eu tenho 1 mol de hidrogênio para cada dupla ligação nesta reação aqui, esta proporção, para cada dupla que tiver eu vou usar 1 mol, tá? Quando eu coloco aqui, ó, consumiram-se 2 mols de hidrogênio por mol da substância, qual que tem a ideia, ó, se eu tenho 1 mol de duplas, eu preciso de 1 mol de hidrogênio. Se eu tinha 1 mol da substância só e consumiu 2, significa que essa substância tem 2 duplas ligações, ou então uma tripla ligação, tá? Então, ou vai ter 2 duplas ou uma tripla. Porque se eu tivesse aqui, ó, a hidrogenação de um alcino, né, eu precisaria, para fazer a hidrogenação completa, de 2H2, tá? Para poder fazer isso aqui e chegar nessa estrutura aqui. Então, eu vou colocar agora hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima, tá? E aqui seriam esses dois que estão na horizontal aqui, seriam os originais lá, as substâncias que estivessem ligadas, tá? Então, para usar 2 mols, ou a substância tem uma tripla, ou então tem 2 duplas, tá? Vamos lá, então, olhar essas estruturas aqui, ó. Só buteno, 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 2 buteno, significa que a ligação dupla está no carbono 2, então não pode consumir 2 mols de hidrogênio, de H2, né? Aqui também, ó, propeno, só tem 1 dupla, né? Aqui, ó, pentano, nem dupla tem, né? Aqui, ó, agora, ó, 1,3 butadien. Olha aqui, ó, dien. Então, eu tenho um dieno. O que é um dieno? É um alceno que tem duas duplas. O 1,3 butadieno é a estrutura onde eu tenho, entre o carbono 1 e o 2 eu tenho uma dupla, aí vem uma simples, entre o carbono 3 e o carbono 4 eu tenho outra dupla, né? Então, aqui, H2, H, H, H2, né? Então, esse é o 1,3 butadieno. Tem duas duplas. Se for fazer uma hidrogenação catalítica nele, vai consumir 2 mols de hidrogênio para cada mol de substância, tá? Então, essa é a nossa resposta correta. E aqui também, ó, no propeno só tem uma dupla, tá? Então, tranquilo aí, né? Hidrogenação, lembrar que é esta relação aqui, ó, né? Para cada dupla, eu preciso de 1 mol de H2 e se eu tiver tripla, eu preciso de 2 mols para gerar um alcano, né? Para acabar com a insaturação. Tranquilo? Então, aí, se tiver dúvida também desse exercício, deixa aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhadinha e tentar responder para você. Tudo bem? Vamos, então, aqui para o próximo, nesse meu novo formato. Vamos ver. Depois eu quero que vocês comentem aí, né? Para dizer para mim se ficou legal ou não. Eu estou me ajustando aqui a uma nova ferramenta. 3, então, está na tela. Ita São Paulo. Na reação de 2-metil-1-propeno com brometo de hidrogênio, forma-se. Aqui um comentário, gente, tá? Este 1 aqui, o local adequado dele hoje é antes da dupla, tá? Ele vem aqui. Então, tem alguns exercícios que são anteriores às mudanças das regras aí, ou às vezes até o exercício é depois da mudança da regra, mas não incorporou a nova regra de nomenclatura. Então, quando eu pego um exercício que está numa regra antiga, eu geralmente não mudo, não modifico esse exercício, tá? Até para depois comentar que pode ser que você se depare com ele aí depois, no futuro também, mesmo a regra já tendo mudado. Então, hoje o nome mais adequado seria 2-metil-prop-1-eno, tá? Então, se eu pegar essa estrutura e reagir com brometo de hidrogênio, forma-se. Então, vamos pegar essa estrutura? Vamos lá. Propeno seria a estrutura com 3 carbonos, uma ligação dupla, tá? E se ele é 2-metil, é porque aqui no carbono 2 eu tenho um CH3. Aqui, duas ligações, falta duas. Aqui já está com as quatro. E aqui tem uma, faltam três. Então, se eu pegar isso aqui e reagir com HBR, que é o brometo de hidrogênio, o que eu vou formar? Então, vou colocar aqui embaixo, porque não vai dar espaço ali. Então, eu vou ter aqui uma adição nessa dupla ligação que vai seguir, né? Não tem nada falando aqui de peróxido, porque quando eu tenho o brometo de hidrogênio, se aparecesse a palavrinha peróxido, eu teria uma regra anti-Markovnikov, né? Mas não tem peróxido, então vai seguir a regra de Markovnikov, que diz que o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vem para esse carbono CH₂ e o bromo vai ficar aqui no CH. O que eu vou ter de resultado, então, é aquela ponta ali com o hidrogênio a mais, este carbono, que era o carbono 2, aqui é o carbono 2, vai ter agora um bromo ligado e vai continuar o CH₃ aqui. Então, essa é a estrutura que eu vou ter, tá? E qual que é o nome dessa estrutura? Esse aqui continua sendo o propano, era propeno, agora propano, mas eu tenho, então, agora bromo e metil, tá? O nome ficaria 2-bromo, porque está no carbono 2, 2-metil, agora prop-an-o. 2-bromo, 2-metilpropano. 2-bromo, 2-metilpropano, está aqui na letra A, beleza? Então, esse aí era o exercício 3, tranquilo? Se tiver dúvida em algum ponto aqui desta resolução, deixe aí nos comentários, né, que eu vou dar uma olhadinha e tento sanar sua dúvida, tranquilo? E se você gostou também da resolução, se você não gostou, deixe aí nos comentários, ajuda o trabalho aí, ajuda a divulgar o vídeo, tá? Quarto e penúltimo exercício da lista, né? Estou fazendo listinhas aí ultimamente de 5 exercícios, né? O padrão tem sido esse. Vamos lá para o quarto exercício. Dois hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica. Cada um deles reagiu com H2 na proporção em mols de 1 para 1, obtendo-se, em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Então, ó, quando a gente está falando de hidrogenação catalítica, a gente tem que lembrar lá, vai ser 1 mol de H2 para cada dupla. Se aqui ele está dizendo para a gente que a proporção foi de 1 para 1, significa que cada um desses isômeros tem apenas uma dupla ligação, tá? E quando eu faço uma hidrogenação, eu aumento 2 hidrogênios na molécula, tá? Portanto, aqui, ó, esta fórmula, né, C4H10, C4H10 é o resultado, né? Ou seja, os reagentes têm 2 hidrogênios a menos. Então, esses hidrocarbonetos insaturados aqui, ó, a fórmula deles vai ser C4H8, porque se tem 10 aqui depois de receber os 2 hidrogênios, é porque são C4H8. Quais são os compostos possíveis de C4H8, tá? Eu tenho, então, possibilidade de ter ele com 4 carbonos em linha, tá? Aí eu tenho aqui, ó, posso ter essa dupla aqui, no primeiro, entre o primeiro e o segundo carbono. Eu posso ter, né, esta dupla aqui, entre dois carbonos, os dois carbonos centrais, né, entre o carbono 2 e o carbono 3. Eu poderia ter também uma onde eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, a dupla, tanto faz em qualquer um dos lados aqui, e uma ramificação, né? E tem mais uma possibilidade, tá? Qual é a possibilidade? De formar uma cadeia fechada. Então, se eu tiver esse aqui, ó, essa cadeia fechada, eu também tenho C4H8, tá? Então, são 4 isômeros possíveis para essa fórmula. Só que aqui, ó, tá falando do dois hidrocarbonetos insaturados. Com isso, esta fórmula aqui, ó, já não nos interessa mais, porque ela não é insaturada, tá? No sentido de ter dupla ligação. Beleza? É dupla ou tripla, né? Aqui, no caso, a gente percebe que é dupla, porque vai ser 1 para 1. Então, 1 para 1 significa 1 mol de hidrogênio para 1 mol de dupla ligação que tem na molécula, porque só precisou de 1 mol de moléculas. Então, beleza, vai ser um desses, uma dessas estruturas aqui, duas, na verdade, né? Que vão ser os participantes. Então, vamos lá. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Então, poderia ser esse aqui, ó, que é o But1N, Poderia ser esse aqui, que é o But2N, e poderia ser esse aqui, que é o metil, 2-metil prop, 1-eno. Aqui H2. E aqui H3. Então, são essas possibilidades. Então, butino, não. Butadieno, não. Duas duplas, precisaria de 2 mol, seria 1 para 2 aqui. 2-metil propeno. Então, está aqui, né? Não colocou 1, mas está aqui, ó. 2-metil propeno, ok. Ah, não. Aqui que o ciclobutano que a gente já tinha eliminado, eu nem comentei, né? Ciclobutano primeiro. Aí agora na C, sim, ó. 2-buteno. O But2N. Esse cara aqui, ó. E 2-metil propeno. Esse cara aqui. Então, a letra C é a nossa resposta, né? Butino, ó. Tem tripla. Não daria 1 para 1. Buteno, ok, né? Seria possível. 1-buteno seria esse cara aqui. 2-buteno. E 1-metil propano aqui. Não vai sofrer hidrogenação catalítica, né? Então, aqui, ó. Parte de isomeria, para a gente dar uma olhada. E também aqui, decidir, né? Então, quais são os nomes. Aqui envolve, então, isomeria, envolve nomenclatura, né? E esse conhecimento da reação de adição. Tranquilo? Se tiver dificuldade, deixa aí nos comentários, né? Dificuldade para entender aqui o que foi abordado. Coloca aí nos comentários que eu tento te ajudar depois. Vamos agora, então, para o nosso último exercício aqui. Exercício de número 5. Que diz o seguinte. Os alcenos, devido à presença de insaturação, são muito mais reativos do que os alcanos. Eles reagem, por exemplo, com aletos de hidrogênio, tornando-se, assim, compostos saturados. Apresente a fórmula estrutural e dê o nome do produto principal obtido pela reação do HBr com o alceno de fórmula molecular C6H12, que possui um carbono quaternário. Então, vamos lá. Vamos começar aqui olhando o que seria esse carbono quaternário, né? O carbono quaternário é um carbono que está ligado a 4 carbonos. Então, é essa estrutura aqui que está ao redor de um carbono quaternário. E esse carinha aqui é chamado de carbono quaternário, porque ele está ligado a 4 carbonos. Então, a minha estrutura tem que ter esse carbono quaternário. Para isso, eu tenho que ter já 5 átomos de carbono aqui, para que exista um carbono quaternário. Se aqui é C6, eu tenho apenas que adicionar um carbono nessa estrutura. E aí, tanto faz onde eu vou adicionar, porque vai ser só nesses carbonos que estão mais externos, eu vou ter um único resultado, que vai ser, vou colocar aqui para baixo, esse aqui, ó. Então, eu vou ter 4 carbonos em uma linha e 2 carbonos aqui para formar esse carbono quaternário, né? 2 carbonos ligados ao mesmo carbono que estava aqui nessa cadeia. Então, a parte do carbono quaternário está aqui, o meu sexto carbono veio para cá. Ele é um alceno. Então, se é um alceno, eu tenho que ter dupla ligação. Nesse ponto, eu não posso colocar dupla ligação. Só existe um local para ela, que é aqui, nesta ponta. Beleza? Com isso, eu tenho agora aqui que verificar se eu completar com hidrogênios, vai bater 12 Hs, né? Se eu colocar os hidrogênios aqui e bater 12, significa que a gente acertou aqui a estrutura. Então, beleza. Só tem uma ligação. Faltam 3, aqui a mesma coisa, idem, aqui já está fazendo as 4, aqui tem 3, falta 1, e aqui tem 2, falta 2. Então, 3, 6, 9, 10, 12 hidrogênios, bateu. Beleza. Então, o alceno de partida, né? É esse aqui. Então, ó, apresente a fórmula estrutural estrutural e dê o nome opa, não é isso, é, apagar, do principal produto obtido pela reação. Então, eu não quero isso aqui, isso aqui é só para eu poder chegar no resultado, né? Eu quero, eu preciso dessa informação, mas não é o meu, a minha resposta. O que eu quero é a fórmula estrutural e o nome do principal produto que eu tenho reagindo esse cara aqui com HBR. Então, ó, nenhum local foi citado peróxido, então, tranquilo, regra de Marko-Nikov, vou aplicar, o hidrogênio vai vir aqui para essa ponta, vai ficar CH3 e o BR vai se ligar aqui nesse CH. Então, isso aqui vai me gerar essa estrutura, né? CH3 ligado ao carbono que está ligado a outros dois CH3, vai vir aqui o CH, o bromo vai estar ligado nesse ponto e aqui era CH2 vai ficar CH3, beleza? Então, parte da fórmula estrutural já está ok. E agora vem o nome, né? Então, os aletos orgânicos, eles entram com ramificações aqui na cadeia carbônica. Então, para numerar a cadeia, eu vou colocar os menores números, né? Então, se eu numerar da esquerda para a direita, esse aqui vai ser o carbono 2 e esse aqui vai ser o carbono 3. ficaria 2, 2, 3. Se eu numerar da direita para a esquerda, esse aqui vai ser o carbono 3 e esse aqui vai ser o carbono 4. Vai ficar 3, 4, 4. Então, qual é a minha escolha? Se eu numerar da esquerda para a direita, eu vou ter 2, 2, 3. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu vou ter 3, 4, 4. Qual vai ser a minha escolha? Menores números. Então, Carbono 1 vai ser esse, Carbono 2 eu tenho ramificação metil, Carbono 3 eu tenho ramificação que é o bromo. Então, beleza. B vem antes de M, então fica 3 bromo, aí fica 2,2 de metil, esse E ficou esquisito, então vou apagar e vou colocar de novo, de metil, numa cadeia principal com 4 carbonos, but, an, o, 3 bromo, 2,2 de metil, butano, beleza? Então, esta aí era a resolução do exercício 5. O exercício 1 tem um quebra-cabeça ali no começo, né, mas tranquilo, vai com calma e você consegue chegar no resultado, beleza? Então, vamos voltar ali para a nossa tela de entrada, nossa tela inicial, que também é a tela de dizer tchau. Agradeço se você assistiu até agora, se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha, se não gostou também, pode ficar à vontade, dê o dislike, comente por que você não gostou e principalmente venha aí para ver outros vídeos depois. Aquele abraço, até mais! Aquele abraço, e aí ae 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 O que é isso?